Pessoal, bom dia aí para todos. Obrigado por estarem aqui com a gente nessa quarta-feira de manhã. Eu sei que fim de ano a gente tem um milhão de coisas para fazer e já tiveram tantos webinars, mas estou super feliz de poder juntar essas pessoas que são, além de importantes para o mercado de pessoas são tão importantes para mim. Eu sou o Daniel Rubin, eu sou produtor cultural e sou diretor de relações institucionais do Consulado Geral de Luxemburgo e diretor da Câmara de Comércio Belgo-Luxemburguesa Brasileira no Brasil, a Belga Lux. Organizei essa fala com alguns players do mercado de arte para a gente conhecer um pouco mais sobre a internacionalização. Eu tive a felicidade de trabalhar com alguns de vocês e eu gostaria de apresentar agora o Akio Aok, diretor da Galeria Contínua e tem uma vasta experiência no mercado de arte dirigindo outras galerias, como a Galeria Vermelho, já trabalhou em outros mercados também. Também apresento o Alexandre Huesler, diretor da Galeria Nora Huesler, e diretor da Associação Brasileira de Arte Contemporânea, a BACT. O Cristiano Lima Braga é diretor do... Desculpa, gerente, né, Cris? Eu, às vezes, passo por cima dos formalismos, não posso. Coordenador, coordenador da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e apresento também a Silvana Gomes, que é diretora de negócios e promoção de exportações da SP Negócios. Esse webinar é parte de uma atividade conjunta com a SP Negócios, parte da SP Tech Week e, por mais que não seja um tema específico de tecnologia, que a gente pensa tecnologia digital, é um tema de tecnologia humana. Então, muito sobre a gestão, sobre como o Brasil se internacionalizou, como que a gente expandiu esse mercado. Acho que antes teve um aperitivo aqui entre nós, que falamos muito dessa expansão internacionalização e como o Brasil virou um grande player do mercado. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Silvana e depois a gente tem o Cristiano Braga como mediador aqui para botar esse landscape, esse terreno para a nossa conversa acontecer. Silvana, por favor. Bom dia a todas, Daniel. Muito obrigada pela apresentação. Me cabe aqui apenas dar as boas-vindas a todos em nome do nosso presidente, a Luísa e o Nunes Ferreira, que tinha participação prevista nesse painel, porém, com cada compromisso de última hora, ele não conseguiu se conectar e ele pede desculpas a todos e deseja uma ótima reunião de bate-papo, né, Daniel? E que a gente possa, ao longo dos próximos anos, trabalhar fortemente a internacionalização de economia criativa, que é uma prioridade para a Prefeitura de São Paulo. Então, um bom webinar para todos e contem conosco no São Paulo Negócio. Bom, posso eu? Bom dia a todos e a todas. Bom, é um prazer falar desse tema e, obviamente, eu queria começar agradecendo a Silvana, parceira de longas datas aí nesse desafio de internacionalização de empresas, de setores produtivos, muito contente da Silvana encampar essa dimensão da economia criativa na São Paulo Negócios. O Daniel Rubim, pelo carinho e, assim, a admiração que é mútua. Daniel Rubim, a gente viu a trajetória dele dentro da ABACT, né, que é a Associação de Galeristas, e agora é uma trajetória bastante importante. a Márcia Gomidi, minha colega de longuíssima data, de longas jornadas, inclusive trabalhando com o tema da economia criativa. E, obviamente, um pouco desse contexto e dessa experiência, que eu vou tentar contextualizar aqui para o Aquil e o Alexandre. Também são dois parceiros de longas datas. Posso dizer que vi o crescimento dos modelos de negócios de ambos no mercado internacional, muito como gestor aí de uma política público-privada, né, através da Apex Brasil, que foi a agência de promoção de exportações e investimento, que começou em 2005 esse processo de estruturar os setores da economia criativa para o trabalho de internacionalização. A gente conseguiu lá na agência, uma agência que tradicionalmente trabalhava com a indústria, a indústria pesada, a indústria de calçados, ou a indústria voltada para as questões do agronegócio, encampar programas de exportação de serviços e de setores com uma natureza muito particular, como segmentos da economia criativa, porque são produtos e serviços que carregam um valor simbólico, intrínseco, foi uma virada dentro da Apex e coincidiu também com os anos 2000, onde a cultura passou a fazer parte do nosso, digamos, soft power internacional. Se você vê aí os últimos governos, de fato, usaram essa ferramenta, a cultura, como forma de promover o Brasil lá fora e, obviamente, abrir espaço para ampliar o reconhecimento de outros setores da economia. Lembro muito bem, nesses últimos 10 anos, nessa última década, o quão a gente foi visto e admirado por nossa produção cultural, desde já pela música, que se renovou na última década, muito impactada pelas novas tecnologias, mas, sobretudo, o que interessa, e o segmento que a gente vai se aprofundar aqui na conversa, que é o segmento de artes plásticas. Se a gente pega lá as estatísticas da UNCTAD em relação ao tamanho do mercado internacional de arte, de economia criativa, é um mercado que cresceu nos últimos anos, na primeira metade dos anos 2000, em torno de 4%. Você chegou na metade, na segunda metade do ano 2000, com esse mercado de economia criativa crescendo 14% ao ano, ou seja, muito acima dos demais segmentos, sem contar que ali em 2008, 2009, o mundo passou por uma grande crise, mas esses segmentos aí ligados à economia criativa cresceram de maneira significativa e muito maior do que os outros segmentos. Nesse contexto aí, começando em 2005, com a Bial de São Paulo, a gente começou um trabalho com os galeristas, alguns poucos galeristas já atuavam internacionalmente, e essa experiência inicial foi muito importante para compor, num segundo momento, um programa setorial, e aí mais profissionalizado, com a ABACT. Eu lembro muito bem, ali no 2005, no máximo você contaria cinco galerias com alguma presença internacional, sobretudo em feiras. Você tem aí as galerias pioneiras nesse aspecto. E, ao longo da última década, a gente conseguiu, e aí é um trabalho governo, iniciativa privada, configurar uma presença do Brasil bastante significativa. Se a gente considera esse mercado como um todo, e eu estou falando do mercado primário, mercado secundário, ali em 2010, o Brasil passa a ser responsável por 1% do mercado internacional de artes. Isso é muito importante e foi um processo muito interessante, porque tinha um pano de fundo relacionado ao crescimento da economia brasileira, mas tinha um esforço de presença internacional e um investimento, tanto público quanto parte das galerias, bastante interessante. Então, é nesse contexto dos anos 2000 que eu abro para o Aquil. O Aquil foi um dos grandes responsáveis, junto com os proprietários da Vermelho, pela internacionalização da Vermelho. Agora ele atua em um outro campo. Então, ele vai falar um pouco dessa experiência. Ele falava no início que essa perspectiva de você apresentar lá fora, não a galeria XYZ, mas um setor, trouxe uma força para o processo, ou seja, 2005 até 2018, você tem um crescimento de presença de galerias muito acima do 100%, ou seja, se eram cinco galerias em 2005, a gente tem hoje cerca de 50 galerias, não com presença física lá fora, mas circulando internacionalmente, vendendo para coleções corporativas, coleções privadas. Então, existe aí uma história bastante interessante. Eu vou começar pelo Aquil e depois eu apresento o Alexandre na sequência. Obrigado, Cris. Na realidade, meu nome é Aquil, sou diretor da Galeria Contínua, mas eu tenho, assim, alguns agradecimentos, viu, Cris? Porque eu vou ser muito sincero, eu acho que a Apex, e eu acho que, assim, primeiro, ninguém vende sozinho, né? Eu acho que, assim, uma associação é uma associação de forças. Quem gosta de obras de arte gosta de obras de arte como um todo, como um setor. e isso realmente eu sempre achei, faço sempre dentro da própria Apex, quando a gente fazia todas as nossas reuniões, que eram realmente, né, às vezes muito enervadas e tal, a gente sempre tentou promover sempre todas as galerias. Nós setorizamos, então, galerias pequenas, galerias médias, galerias grandes. e agradeço também a sua coordenação, porque, na época, o setor era muito individualizado. Realmente, uma das coisas que eu fico impressionado foi a questão de pesquisas, né? Então, a gente fez, né, Alexandre, depois o Alexandre vai falar sobre isso, a gente precisava falar para os donos de galerias, por favor, responda a pesquisa, porque, sem a pesquisa, a gente nunca vai saber o tamanho do setor. E aí, aquele e-mail que ninguém lê, né? E aí todo mundo fala assim, por favor, por favor, responda, porque é importante para a gente mapear a força do comércio de obra de arte no Brasil e como que a gente está aumentando o nosso espectro fora do Brasil, né? Então, eu lembro, realmente, esses dados do Cristiano tão certos, né? Eram cinco galerias atuando no mercado. Chegou uma hora que a gente tinha, se eu não me engano, vinte e poucas galerias em Miami Basel, que é uma das feiras mais importantes para o mercado brasileiro. E isso tudo se deu através de pesquisas mesmo, né? Pesquisas que ajudavam as galerias a entender, olha, a identidade da feira, sei lá, em Londres, sei lá, pode ser fotografia, vídeos. Na China, né? Alexandre, a Alexandre fez algumas feiras na China, eram pinturas, eram esculturas de larga escala. Então, esse tipo de pesquisa saía, as respostas saíam através dessas pesquisas, né? Então, além disso, a gente começou, na época, a pensar sobre trazer pessoas para cá. Então, o que hoje se chama influencers, na época a gente nem tinha essa palavra, né? Mas a gente trazia pessoas para entender, porque é muito difícil você mostrar... Vou até citar um artista que não é meu, mas que eu acho que é de conhecimento de quase grande parte da população, que é o Volpi, né? É muito difícil você chegar e entender as bandeirinhas do Volpi, as nossas festas juninas, e todo o contexto que foi feito isso, o Brodowski com o Portinari, todas essas... Você precisa estar aqui para você comprar uma obra de arte, né? Você precisa ver a obra de arte, você entender o contexto que ela foi realizada. Então, não só fizemos pesquisas, a gente fez feiras, como a gente trouxe pessoas para cá. Isso é uma coisa que lá nós discutíamos muito, e eu acho que isso é muito importante até hoje. Não adianta nós, do mercado do comércio, tá? A gente está falando de mercado primário. A gente fica só vendendo, vendendo, vendendo. A gente precisa exportar inteligências também, como jornalistas, pesquisadores. Então, a gente criou ali dentro do setor latitude, como a gente exportar de uma forma muito mais organizada, de inteligência. Então, desde pegar pessoas, curadores, e mandar para fora do Brasil, como trazer curadores de fora do Brasil, estrangeiros para o Brasil, para entender toda uma contextualização que foi muito importante para todos nós. Então, eu acho que o mercado da arte ele, sim, foi organizado. É importante as associações e é importante iniciativas como o SP Negócios, que traz para a gente uma organização e incentivos também para a gente poder exportar, importar, porque é da identidade paulista. E eu vou ser agora bem radical nisso. Nós temos ali uma coisa que nós não somos provincianos. a gente pega pessoas do mundo todo, eu, por exemplo, imigrante japonês, e todos os outros aqui, e a gente incorpora nas coleções obras de arte estrangeiras. A gente tem a capacidade e talvez um funcionamento que faz com que a gente consiga exportar e mostrar as nossas obras. a gente tem museus internacionais, a gente tem instituições privadas. E eu acho que esse conjunto, que é o sistema, eu sempre falo, todo lugar que tem dinheiro ou se movimenta dinheiro, se cria assim um sistema. Sistema que hoje é artistas, colecionadores, curadores, jornalistas, museus, todas essas pessoas que fazem com que o sistema funcione. a SP Negócios, e aí, sim, eu acho que entra todo o aspecto político de como gerir tudo isso e como organizar esse setor. Então, quando eu sou convidado para falar, a gente não fica só se promovendo. Eu acho que é importante também dizer que o governo tem, sim, os seus deveres, e isso eu acho que é fundamental para todos nós, para o setor. Então, eu primeiro, então, eu queria agradecer aí ao Cristiano por tudo que fez para o nosso lá na economia criativa e que hoje está aí à frente da SP Negócios, onde a gente pode, sim, organizar esse setor que é um winner. Eu fico muito feliz. Galerias pequenas, que a gente chamava de Galeria 4, que tinha iniciando processos, a gente fez várias forças para ir para a Argentina, porque às vezes a pessoa abre e a pessoa quer ir direto para a Suíça, e eu sempre falava não precisa ir para a Suíça. Vamos, abre, sim, Argentina, Peru, Colômbia, todos os nossos parceiros eternos de negócios. Eu sempre via o aeroporto de Guarulhos como um bom sinal para negócios. Abrir uma rota para a Doha, ali tem negócios. Abrir uma rota, porque são grandes empresas, muito maiores que a gente, de galerias de arte, mas que quando abre uma rota, a gente chegou uma época que a gente tinha 18 voos para a Colômbia. Como a gente pode ignorar, então, a Colômbia se estão 18 voos diários para a Bogotá, assim como México, com a Argentina. Então, é sempre interessante que a gente está ali sempre pescando coisinhas e, a partir disso, a gente vai expandindo. E aí, assim, depois a gente pode falar só um pouco do que eu faço hoje. Eu achei que o mercado para galerias médias ficou muito difícil, e aí eu acabei se juntando a uma galeria internacional que tem presença, então, na China há 15 anos, em Roma, em Saint-Dominiano, em Paris, em Le Moulin, em Havana, porque eu achei que como estratégia de negócios para nós, aqui do Brasil, seria interessante a gente ter essa experiência. e eu divido com o Nabacte, com todos os associados e com todas as pessoas com quem eu converso, a minha experiência de ter, enfim, de sociedade com uma galeria estrangeira, e tem todas as outras experiências que a gente acabou tendo aqui. Então, a gente precisa agregar essas forças, inteligência, para a gente conseguir entrar, sim, no mercado. Aí eu vou, agora, já acabei de falar, porque eu já falei demais, mas passo a palavra para o Alexandre, que está sempre comigo. Não é, Alexandre? Antes, aqui, obrigado. Antes de passar para o Alexandre, eu vou fazer só pontuar uma coisa que você falou que eu acho que foi importante nesse processo, que é essa questão do perfil e do tamanho das galerias. Quando a gente pensa no setor, a gente tem que saber que tem galeria grande ou galeria média internacionalizada ou não, mas também tem galerias pequenas. Então, esse processo de abertura de mercados é um aspecto extremamente relevante que você trouxe. E a orientação era sempre, você quer abrir mercado internacional, comece com mercados mais fáceis, onde sejam mais próximos, onde tem uma proximidade cultural maior, não comece pela China, porque o risco é muito mais elevado. Isso não quer dizer que não dê certo começar pela China, mas, de um modo geral, o que funciona é você começar por mercados menores, porque isso te dá a possibilidade de ganho de presença muito mais rápido. Então, eu queria pontuar esse aspecto que você falou, porque eu acho que foi fundamental nessa construção do trabalho com o setor. Agora, eu vou passar para o Alexandre. Opa, quer falar aqui? Vou falar só uma coisa. Eu acho que, muitas vezes, as galerias pequenas, e aí a gente está falando de negócios mesmo, a pessoa acha que, na primeira visita, na primeira participação de uma feira, gastar 100 mil dólares, a pessoa pode até ter o caixa, você quebrar a cara não é bom também para o Brasil. Então, sim, eu acho que essa orientação que a gente dava na associação, que é, vamos tomar cuidado, vamos investir, você pode até ter 100 mil dólares, mas vamos investir 20, desses 20, você faz 30, desses 30, depois você faz 50, depois desses 50, você faz 80, depois você passa 100. Não tem problema. A arte e qualquer negócio, e qualquer plano de negócios, ele precisa ter realmente essa estrutura, e não ir para o shopping gigantesco com 2 mil metros quadrados, não precisa. Então, é a apresentação, é começar aos poucos, e aí sim, a gente criar uma base muito mais forte. Desculpa, só queria também, obrigado, Cristiano, pela palavra. Alexandre, bom, dispensa comentário, uma das galerias mais importantes aqui do mercado nacional, hoje com a presença internacional, com um escritório em Nova York, creio eu, não é isso, Alexandre, e ele, a galeria acompanhou aí todo esse processo, já era uma galeria que tinha uma presença importante quando a gente começou o trabalho lá no início dos anos 2000, mas também creio que acompanhou essa trajetória do setor de uma maneira muito positiva. Então, vou passando aqui para o Alexandre que vai conversar com a gente sobre esse tema agora. Oi, Cristiano, obrigado pela apresentação e por essa parceria de tantos anos. Aquil, Daniel, Márcia, Silvana, todos presentes aqui. Eu acho que entrando mais nesse tema que eu acho que é o de hoje, que é de internacionalização e também um viés com tecnologia por conta até desse fórum aqui de São Paulo Tech Weekend. A gente é uma galeria familiar que a minha mãe criou, começou no Recife no final dos anos 70 anos 80. Acho que desde lá o ser pernambucano já tem uma vontade de sair para o mundo. A gente lá tem uma rádio, rádio jornal do comércio que já dizia Pernambuco falando para o mundo. Pernambucano tem essas maneiras. E veio para São Paulo. Então, São Paulo é realmente uma cidade internacional, uma dessas grandes metrópoles internacionais e que dá possibilidade e dá oportunidades para qualquer pessoa que venha de qualquer lugar do mundo, do Brasil, de, se tiver competência, conseguir desenvolver um negócio. eu vejo justamente nesses últimos 10, 15 anos que o nosso setor passou por um processo de profissionalização enorme, de união, como a Kiu já falou, de profissionalização, de conseguir como setor apoios importantes, como foi falado da Apex, que, além de tudo, ainda ajuda financeiramente o setor a poder participar das feiras, etc. Os governos, por exemplo, o governo de São Paulo que apoiou a redução de impostos durante as feiras de arte, a feira daqui de São Paulo, SP Arte, o governo do Rio também fez isso para a Arte Rio, que isso é fundamental para permitir o intercâmbio da arte nesse âmbito internacional. porque não é só levar do Brasil para fora, mas também trazer de fora para dentro, conseguir que galerias estrangeiras representem os artistas brasileiros, convencer que a produção artística brasileira é tão importante quanto qualquer outra internacional. Então, no nosso caso específico, a gente se estabeleceu em São Paulo, já estamos aqui desde 88, no mesmo espaço em São Paulo, oito anos atrás a gente duplicou aqui a galeria, sete anos atrás a gente abriu uma filial no Rio, que era a intenção de ver como é que a gente faz para administrar um outro espaço, uma outra galeria sem estar lá ao vivo e isso funcionou e foi necessário para o passo de internacionalização que começou com a participação nas feiras, como já foi falado aqui, que é super importante esse circuito internacional de feiras, é o primeiro passo para você conseguir internacionalizar os artistas brasileiros, especificamente que você representa. e cinco anos atrás abrimos um pequeno escritório em Nova York, foi a primeira galeria brasileira a ter um espaço físico lá, isso foi em 2015, em 2017 a gente mudou esse escritório num espaço um pouco maior no Upper East Side e que virou uma galeria, mas uma galeria pequena, porque os artistas poxa, a gente está aqui, temos que fazer exposição, não é só estar com a presença que o escritório, a ideia do escritório era ampliar os contatos com esse ecossistema da arte lá, como aqui já falou, os colecionadores, os museus, os críticos de arte, os curadores, etc. e a gente está agora inaugurando em janeiro um grande espaço no Chelsea, a gente está quadruplicando de tamanho, estamos indo para uma rua super importante onde estão todas as galerias importantes, as mais importantes do mundo estão lá, vizinho, Gagosian, Leeson, Hausenreuth, David Zin e tal, a gente está saindo de um espaço de 80 metros quadrados para 450 metros quadrados, era no terceiro andar, agora é na rua, e acho que isso vai ser muito importante para também dar mais visibilidade para esses nossos artistas, mas deixando de falar do nosso caso específico e numa coisa mais falando da questão do setor, a gente vê nesses últimos anos o desenvolvimento enorme da arte brasileira lá fora. Primeiro, é uma tendência que está se acompanhando que os grandes museus internacionais estão vendo que é necessário reescrever a história da arte, porque a história da arte não é apenas a produção americana e europeia de arte, então, eles estão preenchendo aquelas lacunas que faltavam, então, arte latino-americana, mulheres, etc. e tal. Então, você vê que nos últimos anos todos os museus mais importantes do mundo criaram departamentos de arte latino-americana, então, o MoMA criou, o Guggenheim, o Metropolitan, a Tate, o Pompidou, quer dizer, a visão desses layers institucionais, que é superimportante porque eles meio que ratificam a qualidade, vamos dizer assim, se isso é possível, mas eles dão um atestado, não, esse artista é um artista importante, então, todos esses museus começaram a olhar para a arte latino-americana e a arte brasileira, por consequência, porque é um dos principais produtores de conteúdo artístico da América Latina, o Brasil, o México, a Argentina e tal. Isso gerou uma supervisibilidade para os artistas brasileiros, tanto que, se você ver recentemente, nos últimos anos, tivemos expulsões importantes, por exemplo, Hélio Oiticica, no Whitney, em Nova Iorque, Ligia Clark, no MoMA, a Ligia Papi, no Metropolitan, e por aí vai. Várias galerias internacionais também começaram a representar artistas brasileiros, por exemplo, a Contínua mesmo trabalha com o Silvio Meirelles e alguns outros, a Gagosian está com a Adriana Varejão, a Lisson está com o Helio Oiticica, a Hauser está com a Ija Papi, etc. São galerias potentes e com bastante capacidade de formar interesse nesses artistas que eles representam. Então, eu vejo que todo esse trabalho que começou lá atrás, em 2005, com a união do setor, etc., está colhendo frutos muito importantes. E, nesse ano, especificamente, que é um ano atípico por conta da pandemia, já que a gente também está em um evento de tecnologia, a tecnologia que já existia no nosso setor, mas teve um crescimento, uma aceleração desse processo de mover para o digital, que foi, que é uma coisa antecipou cinco anos. Então, as feiras começaram a acontecer de forma virtual, desde a feira de Hong Kong, que é essa que eu já ia há oito anos, porque eu vou para Hong Kong, primeiro ano que eu não vou nos últimos oito, e todas as outras feiras, a partir de aí, viraram virtuais e até as próprias feiras tiveram que passar por esse processo de aprendizado. Cada feira nova que foi lançando na sequência apresentou melhorias ou inovações. A gente investiu aqui pesadamente e várias outras galerias em ter online viewing room, que são exposições também virtuais, tecnologias de realidade aumentada para você poder mostrar uma obra de arte numa parede sem precisar estar fisicamente lá, 3D, etc. Então, tiveram várias ações importantes que aconteceram esse ano. Eu continuo achando que o digital nunca vai substituir a experiência física, que não é nem só ver a obra de arte, mas tem todo um contexto. Por exemplo, quando você vai para uma feira, você vai para a feira, tem uma viagem, tem as pessoas que você encontra daquele circuito que normalmente você encontra nesses momentos, você conhece novos artistas, novos colecionadores, cria novas amizades. Isso o digital não substitui, mas o digital amplia, de uma certa forma, uma boa parte dessa experiência, porque você não precisa estar em Hong Kong para poder ver as obras todas que as galerias estão mostrando. Você consegue fazer pesquisas, por exemplo, eu quero ver só obras de arte em um determinado valor para baixo, sei lá, até 50 mil dólares, ou só pintura, ou só artistas mulheres, sei lá. isso é muito bom também para os colecionadores, para os pesquisadores, etc., porque facilita a busca, encontrar tal coisa, modifica a experiência, mas acho que a experiência física é fundamental e acho que, por conta disso, essa nossa ação agora, inclusive, de abrir uma galeria enorme para nossos padrões, em Nova Iorque, porque a gente acha que também, por conta disso, os mercados estão se tornando mais locais. A gente tem sorte de estar em São Paulo, que é um mercado bastante forte, estabelecido, e por isso que a gente está apostando em Nova Iorque, que também é um mercado extremamente estruturado nesse ecossistema de arte, e acho que vai ter cada vez mais uma experiência local e um complemento virtual para ampliar esse processo internacional, globalizado, que faz que o mercado da arte já entrou nesse circuito. Pronto, acho que para a introdução eu queria falar isso e a gente pode desenvolver, precisa partir... Obrigado, Alexandre, acho que você traz aspectos bastante relevantes nessa experiência de internacionalização. Um dos aspectos que eu acho interessante na tua fala tem a ver com a emergência de novos mercados, se tradicionalmente Estados Unidos, o Reino Unido, sempre foram mercados mais potentes e buscados pelas galerias, mas outros mercados como a Colômbia e próprio Hong Kong, que pega ali um hub para toda a Ásia, é um aspecto interessante nessa trajetória. Mas tem um ponto que você coloca que eu acho fundamental, que eu lembro de uma das conversas entre galeristas, teve uma galeria que reclamava da dificuldade, reclamava que só investia, mas que o retorno era baixo, aquele olhar do curto prazo e eu lembro que uma galerista um pouco mais experiente respondeu a pessoas da seguinte maneira, ok, você está participando de feira, você vai regularmente às mais importantes feiras, pelo menos há dois anos, mas que tipo de parceria, de colaboração você fez com galeristas lá fora, com instituições lá fora, então quando você traz essa ideia de que não basta ir para fora, mas também tem que construir essas parcerias aqui no mercado, porque também o mercado brasileiro é um mercado grande e que tem interesse de galerista externo, etc., é importante para alavancar essa presença internacional, então eu acho que esse é um ponto interessante para a gente discutir, em que medida você realizar essas parcerias com outros galeristas lá fora, ajuda no processo de internacionalização do setor, acho que é um ponto relevante que você trouxe. E para finalizar, Daniel vai fazer uma entrada, Daniel Rubim, eu acho que esse momento da pandemia é importante a gente marcar, porque se existe, a Bacte produziu ontem um relatório do impacto da COVID no setor das artes, o resultado é uma certa perspectiva otimista de recuperação de vendas no futuro, mesmo com o impacto do isolamento social, digital, mas é a emergência de dois aspectos importantes, um, Alexandre falou que a questão digital, que obviamente não exclui a presença, o encontro, o contato, etc., é extremamente importante para você vender uma obra de arte, mas o digital amplia os canais de venda e de comercialização para um galerista, não só em feiras digitais, mas as galerias construindo as suas próprias plataformas de venda. E um outro aspecto com o COVID é que as parcerias, as ações colaborativas também cresceram nesse período de crise na perspectiva de um poder ajudar o outro, seja de galeria brasileira com galeria brasileira, seja de galeria brasileira com galeria internacional, então esses dois aspectos são relevantes nesse momento aí de pandemia. Vou passar para o Daniel e depois eu retomo para o Aquil para ver se ele tem algum comentário para fazer em relação ao que o Alexandre pontuou e ao que eu levantei aqui agora. Obrigado, Cristiano. Eu só gostaria de agradecer a presença entre todos aqui que eu vejo representantes de várias instituições de cultura, de advisors, mas eu gostaria de agradecer a presença do cônsul-geral de Luxemburgo em São Paulo, o senhor Ian Eichbaum. bom, claro, meu chefe no trabalho, mas também uma das autoridades presentes. Eu devolvo a palavra à Márcia, também gostaria de fazer uma intervenção, mas acho que a gente termina primeiro esse ponto e aí a Márcia também inclui a visão da SP Negócios no assunto. Aqui eu queria que você fizesse alguns comentários em relação a essa perspectiva da importância de você se relacionar com o mercado internacional, de fazer parcerias com o mercado internacional também para buscar a internacionalização do negócio. Olha, eu tenho assim, algumas, eu vou falar um pouco uma questão técnica, tá? Então, vocês me perdoem se falam, mas é você hoje, por exemplo, no mercado de private equity, venture capital, todo esse sistema financeiro, tá? Então, eu vou falar um pouco, talvez, como a gente está dentro de um espectro da SP Negócios, então, eu vou falar um, não vou, é muito difícil a pessoa entender o que é uma galeria pequena, média ou grande, tá? Venture capital, né? você coloca uma quantidade de pessoas que vão, você vai ter que promover o artista, você vai ter que promover com curadores, você vai ter que promover com as instituições para você vender uma obra de arte de um artista que está começando ou que ele está começando alguns colecionadores ou algumas instituições a comprar, você precisa explicar muito do artista e muito da obra e isso faz um outro tipo de perfil de galeria, um outro tipo de perfil de RH, de personnel. Aí, você vai para uma galeria grande, a galeria grande, ele tem outras, você não precisa explicar quem é o Portinari, né? Então, você não precisa ter à frente uma pessoa ou um pesquisador ou um curador que vai, o perfil da empresa é completamente diferente, você já vai dentro desse aspecto, né? Então, quando a gente faz parcerias e eu acho que isso faz uma diferença, você precisa saber o seu tamanho. Então, a dica que eu deixo é, vamos, cada um dentro desse sistema da arte, cada um tem os seus parceiros e não é, tipo, ah, eu sou pequeno e eu quero fazer uma parceria com a David's Werner ou eu quero que é uma grande galeria em Nova York. Não, existe sim dentro do ambiente de negócios, que aí é um outro negócio que vai, que está atrás das galerias, que é essas identidades e as parcerias e essas parcerias são importantes, né? Um dos aspectos quando a galeria continua, aqui hoje que tem 30 anos, ele vai para a China há 15 anos atrás, é você tentar criar aí um ambiente onde o mercado vai já com artistas estabelecidos, né? Então, tem ali, e aí, assim, em outros lugares você trabalha outros artistas onde você consegue fomentar ali outros tipos de negócios e outros tipos de parcerias. então, eu acho que é, porque você diz, ah, mas o que é uma galeria grande? Ah, o que é uma galeria pequena? Muitas vezes a pessoa só acha que é em termos de valores da obra que se comercializa, né? Mas, e não na atividade que é a identidade que você buscou para o seu próprio negócio. e eu acho que essa identificação, e eu lembro isso, o Alexandre também pode falar, uma das questões e Cristiano, com certeza, uma das coisas mais difíceis que a gente tinha quando a gente falava na associação era qual que é a sua missão? Nenhum galerista conseguia responder. A missão era, ah, eu quero vender muita obra, ah, eu quero fazer isso, ah, eu quero estar aqui nos Estados Unidos, ah, eu quero estar no museu tal, e a pessoa não, e isso é uma questão contemporânea que eu acho que muitas artistas falam, mas é criar a sua identidade e saber a sua missão. Então, as parcerias são importantes, são fundamentais para você ter a melhor distribuição. Então, uma obra de arte que está completamente, as suas vendas estão dentro da, sei lá, vou chutar, e está em jardins, por exemplo, né? A distribuição, faz com que esta obra de arte como commodity, hoje eu estou falando de dinheiro mesmo, ele seja menor. Se você tem um artista que está sendo distribuído em 40 países e 100 cidades, você pulveriza e, ao mesmo tempo, você garante um maior espectro da base de colecionadores, e isso faz com que o valor aumente, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é muito importante a sua pergunta e eu deixo aqui para as pessoas que têm negócios, né? Que a SP Negócios trata disso, né? É saber exatamente a sua identidade, a sua missão para a gente conseguir parceiros fora do Brasil. E eu, fora ou dentro do Brasil, sempre, eu acho que é importante é esse primeiro pensamento, né? Que eu acho que é muito importante para isso. Não sei se eu respondo direito, mas é mais ou menos isso que eu penso. Não sei se Márcia também. Enfim. É, bom, eu queria começar aqui a minha fala primeiro agradecendo, né, o Daniel pela iniciativa que é super importante, né, para o setor. Queria dizer, dar o meu testemunho aqui sobre a figura do Cristiano, né, e o quanto ele foi importante para a estruturação desse setor e da economia criativa como um todo, né, que acabou tendo essa repercussão tão boa no mercado internacional, né? Eu sei que sem um Cristiano Braga a economia criativa não teria chegado onde chegou. Então, eu quero deixar aqui os meus super parabéns para ele enquanto tempo de Apex, que fomos colegas muitos anos, e inclusive o Cristiano foi meu chefe lá e uma pessoa com quem eu aprendi muito. Fora isso, eu queria ressaltar a importância desse encontro porque consegue reunir três esferas muito importantes aqui, né? A esfera da iniciativa privada, que são vocês, os galeristas e a própria instituição que é a BACT e a estruturação toda desse universo de pessoas da iniciativa privada, a esfera municipal e a esfera estadual, né? A esfera municipal por meio da São Paulo Negócios, que é a agência que cuida da promoção de exportações a nível da cidade de São Paulo e a secretaria estadial de cultura aqui por meio do Cristiano, que tem um papel fundamental para todo o estado de São Paulo e tudo aquilo que está contido dentro da economia criativa dentro do estado, né? Então, eu acho que é um encontro muito feliz porque tem esse tripé, né? Que é o tripé necessário para que a gente consiga alavancar o setor, né? Eu acho que vocês falaram aqui coisas muito importantes que são as ações de fomento, né? A articulação intracetorial, né? E o networking e também a coisa das parcerias, né? Eu acho que essas todas são palavras que a gente tem que carregar conosco, né? A incorporação da tecnologia que já tinha no setor e que acabou sendo intensificada por conta da pandemia também é um ganho para nós, né? Então, eu só tenho a dizer assim que a São Paulo Negócios enquanto órgão municipal está super aberto e querendo, inclusive, estabelecer parcerias para a gente conseguir ajudar o setor de arte contemporânea, né? O prefeito Bruno Covas acaba de ser reeleito e ele coloca no discurso dele a importância da economia criativa para a cidade, né? E não tenho dúvida que é a mesma importância para o Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura, né? Bom, Márcia, obrigado pelo elogio, né? Só apontou que foi um trabalho de muitas mãos, né? Então, assim, teve muita gente envolvida, né? E nas artes plásticas, as artes contemporâneas que a gente está conversando aqui, o Aquil, o Alexandre, a Alessandra, a Eliana, enfim, elas tiveram um papel fundamental aí nesse processo todo e eu queria aproveitar trazendo o Alexandre para um comentário, considerando a trajetória da tua galeria, a gente falou até agora das questões positivas, do caminho que foi feito, etc., mas com certeza vocês tiveram barreiras aí nesse processo de internacionalização, né? Falavam uns mais cedos que apesar de todo esse avanço existem problemas que são antigos, né? E que aí são problemas da esfera, digamos, das políticas públicas, né? No sentido de ver o Estado como aquele instrumento, Aquela instituição que cria as condições necessárias para que o mercado se desenvolva e etc. A gente sabe dos problemas grandes da burocracia, do despacho de obras, do transporte, dos custos envolvidos, enfim, eu queria que você comentasse, a partir da experiência da tua galeria, quais foram as barreiras aí mais importantes e o que é que vocês fizeram para superar essas barreiras? sempre tem muita barreira, principalmente quando você está no Brasil, que às vezes tem barreiras adicionais ainda com relação a outros países, né? A gente tem alguns garga... Vários assuntos foram resolvidos ou foram melhorados até de questões burocráticas, mas tem várias coisas que atrapalham demais essa questão, inclusive do intercâmbio que foi de parcerias, etc., que foi falado anteriormente, porque, como eu falei, para que você também internacionalize a carreira de um artista, é muito importante ter essas parcerias, né? E essas parcerias têm mão dupla, né? Então, por exemplo, uma grande dificuldade que a gente tem hoje é essa questão dos impostos de importação de obra de arte, né? Que ela é tratada, em vez de ser tratada como um bem cultural, por exemplo, como o livro, que é isento, é tratada como um artigo de luxo e tem quase 50% de custo para importar, né? Isso é uma coisa que dificulta demais, por exemplo, uma relação com a galeria lá fora, Você vai fazer um intercâmbio com a galeria, tá bom, eu vou representar um artista seu aqui no Brasil, você representa esse artista meu lá fora, né? Para mandar para fora é muito mais fácil, inclusive, é vantajoso para a gente, né? Em questões tributárias e tal, porque o Brasil, graças a Deus, incentiva a exportação, né? Mas a mão contrária que é trazer para cá é super difícil, né? Você, principalmente quando você começa a falar de artistas mais caros, né? Que já tem um valor muito alto e tem esse tipo de dificuldade, né? A gente tem, eu, por exemplo, eu e aqui, a gente tem alguns artistas em comum também, né? Mais artistas internacionais, na verdade, que a gente trabalha aqui no Brasil, né? Qualquer dia a gente vai fazer o contrário também, botar um brasileiro lá com eles, né? Mas esse é um entrave, né? O outro, questões assim, por exemplo, até nessa questão de importação, você imagine que se eu quiser trazer de volta uma obra de um artista brasileiro, né? Que foi vendida lá para fora, sei lá, anos atrás ou que foi produzida fora do Brasil, tem que pagar 50% de imposto para você trazer de volta um patrimônio cultural do Brasil para cá, né? É uma coisa que vai, tem algumas políticas que estão meio que em conflito, né? Porque você tem de um lado uma área que incentiva a exportação, né? Tem uma outra área do governo que quer proteger o patrimônio e tem obras, inclusive, dependendo da sua relevância, nem podem sair do Brasil, né? Sem uma devida autorização para não dilapidar o patrimônio cultural. Por outro lado, se você quer trazer de volta, não pode, né? Então, assim, é uma coisa que é necessária alguma articulação política para que alguns desses aspectos sejam destravem, né? Por exemplo, os Estados Unidos são o principal mercado de arte do mundo porque não tem barreira lá para isso, né? Basicamente, não tem taxa de importação nem de exportação, é super fácil de operar lá. Eu, por exemplo, tenho cinco pessoas no meu financeiro aqui só para poder cumprir um monte de burocracia que a gente tem aqui lá na galeria de Nova York vai um cara uma vez a cada 15 dias, passa duas horas lá, né? Então, assim, você fez uma venda lá, a gente está em Nova York, se for para o estado de Nova York, tem que pagar seus taxos e que você adiciona e cobra do comprador, né? Se der lucro no final do ano, tem que pagar 30% de imposto sobre o lucro. Aqui, se você vender para o Rio de Janeiro, tem um ICMS diferente, se você vender para São Paulo, se for não sei o quê, tem um monte de obrigação. Puxa, é um entrave assim que atrapalha muito e não é só do nosso negócio. Acho que todos os negócios no Brasil sofrem de alguma forma ou de outra algum tipo de entrave burocrático, né? Que dificulta demais essa operação dia a dia, né? Então, a gente tem, né, vários também, várias coisas que a gente viu aí no caminho que foram difíceis, mas que a gente vai, como bom brasileiro também, aprendendo, né? e tal e resiliente e tentando contornar, né? Mas essa história da desburocratização é muito importante, principalmente nessa questão de fazer parcerias, né? Por isso, uma das razões que a gente abriu em Nova York é que, por conta da dificuldade também de estabelecer essas parcerias, a gente tem várias, tá? Com vários artistas e várias galerias. Mas, como tem tanta dificuldade na mão contrária para o Brasil, a gente resolveu nós mesmos estarmos lá mostrando de uma forma mais adequada nossos artistas, né? E, eventualmente, criar novas parcerias lá, né? Mas não é fácil, né? A gente trabalha num... Eu acho que eu só vou acrescentar uma coisa que o Alexandre disse também, que é botar um pouquinho só de lenha na fogueira. Adoro. Porque, realmente, é impressionante que você tem cinco pessoas no departamento de contabilidade, né? Na área fiscal e tributário. Eu também tenho um advogado tributarista, um advogado de XYZ, mas, enfim, uma pessoa no financeiro. E a gente, ainda com tudo isso, a gente erra. e isso é impressionante, porque depois de cinco anos ainda chega uma multa. Sabe? Aí, assim, eu acho que aí tem um lado de todos os negócios aqui de São Paulo. E isso eu acho que é uma coisa que, sim, a desburocratização de todo esse setor é fundamental. e é até bom estar aí com todo mundo aqui da esfera estadual e municipal na área de negócios. Só isso. Esses são problemas recorrentes, né? Desde o início, a gente sabe que o sistema tributário brasileiro é um sistema de maluco, né? Altamente complexo e confuso. E isso é um tema recorrente aí em vários setores, sobretudo quando a gente fala de internacionalizar as galerias. Agora, tem um aspecto tanto do aqui quanto do Alexandre nessa fala que eu acho extremamente relevante, assim, é que essa abnegação dos galeristas brasileiros, né? Eles são agentes comerciais, mas, antes de tudo, são agentes culturais, né? Eles é que fazem o trabalho durante muito tempo o trabalho de promoção das artes brasileiras. Se você pegar lá os pioneiros, o Marco Antônio Vilaça, a própria Luísa Strina, que levavam obras na mala, né? E faziam um trabalho de diálogo com o colecionador internacional. Então, tem também nessa trajetória uma perspectiva empreendedora que eu acho que é muito interessante ressaltar, né? Mesmo com todas as barreiras e todos os entraves, a gente tem hoje uma presença do mercado de artes brasileira no mercado internacional bastante significativo e relevante. Temos um futuro pela frente, né? Um futuro com novos problemas, com problemas antigos, né? Mas eu vou deixar essa questão do futuro mais um pouco para frente, porque a gente já está aqui meio-dia e eu queria abrir para ver se o público tem alguma pergunta para o Alexandre, para o Aquil e depois eu encerro com essa perspectiva aí de futuro, né? Do e agora, né? Lembrando, pessoal, aí que a gente pode abrir a câmera, abrir o microfone, se alguém quiser. Acho que é legal mandar uma mensagenzinha só para eu organizar a fila aqui no bate-papo, mas sintam-se à vontade de fazer essas intervenções abertas mesmo com a própria voz, tá? Anne, eu lembro que você estava bem interessada no mercado de arte conhecer, a Julie também que conhece o mercado de arte aí, tem um pessoal aqui que circula bem aqui entre nós. Eu acho que essa dinâmica também, agradeço aí ao Daniel por ter feito uma dinâmica que deixou muito à vontade as pessoas de falar, até de criticar, essa mesa redonda às vezes serve para isso, né? É melhor do que ficar escutando só a pessoa. É bom a pessoa ver também que a gente tem muitos problemas, né, Alexandre? Tem coisas, tem acertos e a gente vai acertando aí os negócios aos poucos, né? Eu acho muito fundamental. Vamos ver se tem alguma questão ali, mas eu acho fundamental esse tipo de painel com todo mundo. Eu vou ter que fazer uma questão, acho que ninguém escreveu aqui. Ah, bom, Anne, Anne, quer abrir seu microfone aqui? Acho que seria legal. Vamos lá. Tá certo. Desculpa. Tudo bem? Desculpa. Eu tenho uma pergunta para o Alexandre, na realidade eu tenho duas perguntas para ele. Você informou sobre essa possibilidade de isenção de ICMS quando você compra uma obra de arte em feira em São Paulo. Isso vale também para brasileiro ou residente ou estrangeiro com residência fiscal que mora aqui no Brasil ou esse seria somente para comprador estrangeiro que vai depois sair do país com essa obra de arte? E a segunda pergunta é quando você estava comentando sobre as altas taxas de importação que vocês pagam sobre as obras de arte. Meu marido e eu não somos belgas, então, às vezes, a gente está viajando, voltamos para a Bélgica e a gente muitas vezes já fomos com vontade de comprar uma obra de arte lá. Mas sempre ficamos com essa dúvida o que você vai pagar de impostos ao enviar essa obra de arte através de um canal que eles usam de avião e tudo mais. Então, isso vale também. Nós temos a nossa residência fiscal, então, você não recomenda comprar obras de arte lá fora de um valor já um pouco mais alto que não dá para levar dentro da sua mala que você é obrigado. se você quiser trazer para cá, você vai ter que fazer através de uma empresa especializada. Então, você fala também, verifica, porque também vai ser cobrado um alto valor de impostos de importação sobre esse valor de compra. São as minhas duas perguntas. Oi, Anne, tudo bom? Não é a minha grande especialidade, mas, na verdade, é o seguinte, a isenção que existe na SP Art e na Arte Rio, que é durante o período da feira, é do ICMS, que é um, dois impostos envolvidos e é para qualquer pessoa que comprar. Inclusive, porque, quando você exporta, quando você falou do estrangeiro, mas não exatamente no seu caso, que é um estrangeiro aqui, mas você exporta para alguém fora do Brasil, já não tem ICMS, porque já é da parte da política de exportação do país. Mas qualquer pessoa que compre aqui no Brasil teria essa isenção durante esse momento da feira. Alexandre, então, nesse aspecto, você recomenda, por exemplo, se você está como de olho numa obra de arte, de repente, esperar para poder comprar esta obra de arte dentro da feira, porque, de repente, se vai aproveitar essa isenção de ICMS. Na verdade, eu não fico incentivando ficar esperando para a feira, não. Por exemplo, esse ano negocia, negocia. E até por conta de não ter tido a feira física, não foi concedido que esse incentivo pudesse acontecer na versão virtual também, que, ao meu ver, deveria ter sido concedido, mas não foi. para você trazer principalmente obras de artistas estrangeiros, faz bastante diferença esse período da feira, porque o imposto... É porque não é só imposto de importação, tem imposto de importação, PIS, COFINS, CMS, isso baixa da ordem de 50% para 20% durante a feira. É essa a diferença mais ou menos que acontece. Eu acho que isso é até importante deixar dito, porque não é uma isenção. Todos os impostos, tanto municipais quanto federais, como IPI, PIS, COFINS, imposto de renda, continuam valendo. Então, ele realmente abaixa, mas ele abaixa, mas continua tendo mais de 17% de impostos. A única coisa que eu acho que vale, por exemplo, na Europa, você tem VAT, VAT, em torno de 20%, 23% em alguns países. Então, quando você traz a obra para o Brasil, o imposto é quase igual a se você estivesse na Europa. Então, muitas vezes o colecionador fala para nós, ah, mas se eu comprar na Europa é mais barato? Não, não é. É o mesmo preço se você aplicar as isenções. Então, que é uma, que é uma, muitas das dúvidas que acontecem, Alexandre, eu acho que o Alexandre também sabe, na realidade, ele é quase que nem o VAT aqui, tendo as isenções estaduais, né, mantendo ainda as isenções federais e municipais, o valor é isentando o estadual, o valor fica exatamente igual na Europa. Não nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos aí já é outro, né, outro nível de isenções. e eu acho que também tem uma outra coisa que nos Estados Unidos tem, que é essa, essa tarifa zero, né, para a obra de arte, que isso é uma coisa impressionante, que eu sempre falo que se Picasso ficasse somente na Espanha, ele nunca teria atingido esse valor no mundo. então essa boa distribuição e você conseguir reconhecer a obra de Picasso que está aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e tem a cobiça de ter vários Picassos no Oriente, isso faz com que não só agregue um valor cultural, como um valor também financeiro, né. Antigamente, em uma das prévias reuniões que a gente teve aqui, eu falava a importância de ter, às vezes a gente tem um nacionalismo muito grande no Brasil, né, e a pessoa esquece que quando a gente consome, por exemplo, quando a gente viu Roma, aquele filme mexicano que ganhou o Oscar, ou quando a gente vê um grande filme chinês que vem para cá, ou iraniano, a gente está comprando uma cultura, né, nós estamos fazendo um intercâmbio cultural que é fundamental para a gente, né, nós não estamos importando cultura, nós estamos fazendo conhecimento de cultura, e isso, esse agente que faz com que a gente seja, assim, muito importante, não só na área de cinema, teatro, é importante também as artes visuais estarem nesse contexto de importação de bens culturais, né, só esse, esse, tem que que eu queria falar. Bom, Márcia, eu queria, eu queria só aproveitar e dizer para vocês, tanto para o Aquil, para o Alexandre, para a Ana Marie, que, enfim, o setor está representado pela ABACT, né, que é a Associação de Arte Contemporânea, que, que tem o projeto vigente com a Apex, né, de apoio ao fomento de exportações, né, então é muito importante que as demandas setoriais sejam endereçadas em conjunto para que a ABACT possa pleitear junto aos diversos órgãos e instituições governamentais as demandas do setor, né, a gente teve lá na Apex uma experiência frutífera com o setor de rochas ornamentais na ocasião que a gente instituiu um fórum de endereçamento dessas demandas setoriais e articular, a Apex fez a articulação disso junto aos diversos órgãos, é um assunto mais longo que eu não vou me demorar aqui para falar, mas que o Cristiano sabe bem porque ele teve à frente disso aí e que eu acho que é válido, acho que é super válido, acho que são demandas que a gente pode inclusive ajudar a tentar diminuir os gargalos que possam porventura existirem aí para o setor. Muito bem pontuado, Márcia, eu queria aproveitar que a gente já está chegando ao final, creio que não tem mais nenhuma questão, pelo menos não estou vendo aqui, né Daniel? Finalizar com Alexandre e o Aquil, em relação ao agora, a gente sabe que os mercados internacionais mudaram, se cunhou até um tema chamado Ásia Artística, porque a grande emergência dos países asiáticos nessa questão da economia criativa, eu queria saber um pouco de vocês dois, para além dos mercados já tradicionais como Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, quais são os outros mercados que vocês estão de olho agora e que vocês acham que vale para os galeristas olharem? O que vocês estão sentindo em termos de tendência de mercado internacional daqui por diante? Alexandre, você começa? Pode começar. Na realidade, no caso da galeria contínua, é fundamental para nós a China, a Ásia foi o que salvou, inclusive, esse ano. É um mercado gigantesco, realmente é impressionante e ele faz uma diferença porque é o tamanho mesmo, basicamente é um tamanho de um mercado realmente muito grande, ele fez uma diferença no caixa. Então, a gente sim está olhando sempre os Estados Unidos porque ele concentra 62% do mercado mundial de arte está nos Estados Unidos, mas sempre também com um olho especial com a China, onde se gera muitos negócios de preços mais caros dentro 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 da arte. Alexandre, não sei se... No nosso caso específico, a gente está com foco muito grande nos Estados Unidos agora, que já é o nosso principal mercado já há muitos anos, mas desde que a presença física lá em Nova York a gente tem tentado ampliar cada vez mais a nossa penetração, participação, porque os Estados Unidos também é gigante, tem o mercado da Califórnia que é diferente do de Nova York, Chicago, Texas, etc. Então, um dos focos é esse, mas se você imaginar isso que aqui o falou, a China, a Ásia de uma forma geral e a China em particular, é onde o mercado está se desenvolvendo de uma forma muito grande. Se você 10 anos atrás não aparecia a China no mundo nessa questão do mercado de arte. Alguns anos atrás ela chegou a passar aos Estados Unidos em termos de tamanho e foi uma coisa não sei exatamente, mas ela hoje está lá, Estados Unidos, China e Reino Unido, os três principais mercados, e cada vez mais a Ásia junto com a China se desenvolvendo, Coreia, o Japão já é um mercado mais estabelecido, mas a China eu vejo que Índia também no futuro vai ser. O problema é que tem uma diferença cultural muito grande. Na China, por exemplo, eles compram brand, eles compram uma marca. Então, no caso de Aquil, por exemplo, que tem vários artistas internacionais com marcas consolidadas, tipo Uniscapu, etc. e tal, eles estão muito atentos a isso. Os artistas brasileiros são mais difíceis de eles reconhecerem, conhecerem. Então, é um trabalho, alguns não, tipo assim, Vic Muniz é sucesso lá na China, a gente já vendeu Tomi Yotak para museu, etc. Mas é difícil. Então, a gente já está há oito anos na China tentando, mas somente durante as feiras, não temos uma presença física. É difícil também só você passando lá dez dias por ano conseguir desbravar esse mercado. Mas é uma coisa que a gente está sempre pensando. como desenvolver alguma parceria por lá, o que fazer, porque não dá para deixar de olho esse mercado. Teve até uma vez um negócio engraçado. Eu estava lá e alguém me perguntou assim, o que você está na Galeria do Brasil? O que vocês estão fazendo aqui na China? Eu disse, ah, que a China é o principal parceiro econômico do Brasil. Aí o cara disse, mas é o principal parceiro de todos os países. Aí eu disse, é mesmo, né? tem que trabalhar mais aqui para eu chegar a ocupar. Sem dúvida, sem dúvida. A China, bom, gente, a China, de fato, é um enorme desafio, mas é uma enorme oportunidade. Eu lembro que quando a gente iniciou esse projeto, lá em 2005, com a Bienal, a gente fez uma prospecção. Na época foi o Jacopo, a Flávia Budi, a Laura Maciage e eu para a China. Foi pós-Olimpíadas, a China estava se abrindo para o mundo, muitas galerias internacionais estavam se instalando na época na China, naquela época, e não se conhecia absolutamente nada de arte contemporânea brasileira. E aí, quando o Alexandre fala hoje do Vicky Muniz, dos grandes nomes, já é um avanço importante, né? Mas, de fato, os chineses, e eu acho que ainda hoje é muito por aí, eles compravam tudo em leilão, desde gravata até obra de arte. Então, assim, o padrão de consumo, porque a Ásia é gigantesca, né? Então, se você fala, se você compara o padrão de consumo da China com o Japão, é totalmente diferente em termos de sofisticação de mercado, em termos de interesse, enfim, mesma coisa, né? Da China em relação a Hong Kong, né? Hong Kong é mais um hub para todos os mercados ali da Ásia e etc. Então, a Ásia, desde já, é um desafio importante, a China, sobretudo, acho, com o meu humilde conhecimento, acho que os galeristas têm que sempre, como o Alexandre falou, olhar para a China como uma possibilidade, mas entendendo que tem que ter um investimento de médio e longo prazo. Bom, a gente já está aqui às 12h20, eu queria muito agradecer aos parceiros aqui, ao Alexandre, por essa troca e essa disponibilidade de dividir esse conhecimento e essa experiência, agradecer em nome aqui da SP Negócios, né, que organizou esse evento, agradecer mais uma vez a Silvana, o Daniel, a Massinha, a Massia Gomidi, e estou aqui à disposição, tá? Muito obrigado a todos e a todas e uma boa quinta, quarta-feira para todos nós. Em pandemia, a gente não sabe nem que dia que a gente está mais. Eu só queria estar aqui como provocação para a gente lembrar o quão legal é a gente visitar uma exposição de arte, um projeto que está atualmente conjunto aí, dentro do Pacaembu, a galeria contínua da qual aqui o Sócio é localizada aí dentro, mas agora está tendo esse projeto Arte em Campo, vai até amanhã, então eu queria deixar algumas imagens aqui. Mas é junto com o Alexandre, essa é uma ação conjunta com a Nara Rosler. É uma ação conjunta entre muitas galerias, a administração atual do Pacaembu, o Alexandre está participando, vocês podem até ver uma das obras ali no Tobogã, então acho que eu gostaria só de lembrar a vocês o quão interessante é a gente ter esse universo. Eu não vejo a hora de poder convidar todos a poder fazer um evento desse dentro de uma galeria e é, acho que com esse tom que a gente viu do mercado internacional e de um mercado que está louco para continuar criando essas conexões que existem aqui, a gente pode ver algumas obras a mais aí. Eu agradeço a todos a presença, claro, aos palestrantes desde mediadora e cristiano que tocou muito próximo o projeto Latitude. Eu fiquei super feliz de ver que ele ainda é super relevante e passa pela internacionalização inevitavelmente, né? É o Aquil que sempre foi muito parceiro, fizemos o nosso seminário de arte contemporânea no meio do ano e agora repetimos, o Alexandre que é uma das galerias mais relevantes e mais longevas aqui do Brasil e, claro, a SP Negócios que é uma parceria que nós conseguimos iniciar esse ano então fico super feliz de poder organizar essa saudade de negócios a todo o público que teve e fico feliz. Acho que um comentário que ia falar para meio que piada interna eu comentei com a Mônica que foi minha chefe no projeto Latitude olha, vou fazer esse webinar ai, que legal parece uma reunião do Comitê de Internacionalização lá do Latitude de 2016, 2015 então com esse tom de alegria e que eu desejo um fim de ano delicioso para vocês que vocês continuem se cuidando e que ainda há bastante arte que a gente pode conhecer e explorar então Portabela também convido a conhecer as galerias Galeria Contínua e Galeria Nara Huesler os sites são bem fáceis narahoesler.com.br e galeriacontínua.com aqui o Alexandre Márcia, Silvana gostaria de fazer uma última palavrinha ai eu queria só agradecer o convite a oportunidade de participar desse bate-papo que eu achei muito gostoso e é isso aquela foto do Pacaembu com aquela obra do J.A. aquele ouro enorme é um exemplo claro disso que a gente falou uma parceria internacional tentando ampliar nas duas mãos o mercado de arte brasileiro e a visão da arte brasileira lá fora porque a cultura é a principal imagem do país e você sendo bem reconhecido culturalmente lá fora todos os outros negócios vão atrás acompanham e são beneficiados é isso obrigado as galerias tem uma pergunta aqui da as galerias vão ficar abertas nesse final de ano a gente está aberto até o dia 23 inclusive e voltamos no dia 11 de janeiro aqui estava mudo estava mudo 22 22 e voltamos dia 12 olha então super obrigado viu Márcia é bom a todos Silvana Alexandre Cris Daniel é super importante é a gente expor também tudo que a gente pensa né Alexandre porque no fim a gente é organizado parece que não mas a gente é organizado eu só queria agradecer desejar um feliz ano para todo mundo e fazer das minhas últimas palavras um endosso às palavras do Alexandre porque é isso a cultura brasileira se está bem posicionada todos os outros setores podem ir junto é isso aí viva até logo até logo obrigado gente tchau tchau bom dia bom dia tchau 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 tchau